Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Eu quero ver você começando bem esse dia e por isso eu quero te oferecer agora uma oração de encorajamento para que Deus possa renovar as suas forças, renovar a sua fé, a sua esperança e dar energia para você vencer os desafios de hoje e todos os outros que vão surgir ao longo desse dia, ao longo da sua vida. Quer receber essa oração? Então, por favor, escreva aqui nos comentários o seu nome. E se você quiser enviar essa oração para alguém, escreva aqui o nome da pessoa a quem você quer dedicar esta oração. Quem sabe ela precisa muito e é por isso que você está lembrando dela. Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero apresentar a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs. Quero pedir, Senhor, estenda a Tua mão para renovar as forças, o vigor, a fé, a esperança de cada uma dessas pessoas que me ouve agora. Meu Deus, estenda a Tua mão para abrir os caminhos dessas pessoas, que elas possam ao longo desse dia ter conquistas, vitórias, boas notícias. Senhor, ajuda cada uma dessas pessoas que deixou o Seu nome anotado aqui, o Seu pedido de oração. Olha para esses pedidos, ó Pai, e atenda cada um desses pedidos, eu te peço. Senhor, renova cada um de nós. Nós precisamos de força, de vigor, de esperança e fé para vencer as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que possa se colocar no nosso caminho. E nós confiamos que o Senhor pode nos ajudar. Por isso eu peço, meu Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos a vencer os desafios. Dá-nos saúde, disposição, ânimo. E que assim, nas nossas vitórias, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado e exaltado. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Que bom que você está aí agora para receber essa palavra de Deus. Eu trago uma mensagem do coração de Deus que pode ajudar você a viver melhor, não só esse dia, mas ter uma vida melhor. E eu quero apresentar passo a passo o que é que você precisa fazer. Para você então ver uma grande transformação, uma grande mudança em sua vida. Eu só quero te pedir um grande favor. Inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você faça isso. Clica no botão vermelho aí, inscrever-se. Ativa o sininho para você receber as notificações. Deixa o seu like aí, o seu gostei. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Invista um tempo hoje enviando essa mensagem para mais pessoas. Será que você pode fazer isso por mim? Eu peço que você faça, mas faça mesmo. Mande essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. No mínimo, 15 pessoas. No mínimo, 15 pessoas. Eu sei que você pode. Que Deus te abençoe. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Está escrito assim. Então Davi disse a Natan, Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Essa palavra vem a Davi num momento em que ele é confrontado após ter cometido o pecado do adultério. Talvez você já conheça essa história. Se não conhece, eu quero encorajar você a ler aí o segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Você vai ver toda essa história aí. Tá bom? É um momento em que Davi, mesmo tendo muitas mulheres, porque ele era rei em Israel, ele sentiu-se seduzido pela beleza de Batseba. Mas Batseba era uma mulher casada. O seu esposo era, inclusive, um comandante do exército do rei Davi. Mas Davi não pensou em nada disso. Ele não levou em conta nada disso. Ele deu vazão aos seus desejos, deitou-se com essa mulher, cometeu o pecado do adultério. E também para fazer isso secretamente e não ser confrontado pelo marido dela, ele o enviou à frente de batalha para que esse fosse ferido e morto. Então você imagina o tamanho do pecado de Davi. Talvez você ainda não tenha ouvido falar sobre isso e está até se assustando, né? Porque talvez você conheça somente as maravilhas que o rei Davi fez. Mas ele foi um homem semelhante a nós, um pecador, que também teve as suas falhas. A despeito de ser um homem segundo o coração de Deus, de ser um grande adorador, ele também um dia caiu em pecado e um pecado grave e feio. Isso já nos mostra que somos muito, muito frágeis diante da tentação, diante do pecado. Por isso é preciso que estejamos constantemente vigiando os nossos atos, as nossas ações, os nossos pensamentos. É preciso que estejamos constantemente com a nossa vida no altar de Deus para que nós não venhamos também cair num pecado como esse. Mas o fato é que Davi, ao cair nesse pecado, ele parece que estava cego, parece que não percebia o tamanho da bobagem, da besteira que ele havia cometido. Então o Senhor levantou o profeta Natan para ir até ele e abrir os olhos dele, mostrar aonde é que ele estava pisando, no campo minado que ele estava pisando. Então é nesse momento que o profeta chega até ele e revela o pecado a ele. E quando ele é confrontado com esse pecado, ele profere essas palavras que nós lemos aqui. As palavras de Davi foram estas. Pequei contra o Senhor. E o que é que nós podemos aprender diante dessa situação? Nós podemos aprender que Davi, embora tenha pecado, aqui ele teve uma atitude nobre que merece ser imitada. Ele abriu os olhos e percebeu a besteira que havia feito e ele não delegou ou não transferiu a culpa a ninguém. Bem diferente de Adão quando cometeu o pecado lá no Jardim do Éden. Adão quando foi confrontado com o pecado, quando Deus disse, Adão, você comeu da fruta da árvore que eu disse para não comer? Adão não teve a mesma atitude de Davi. Não teve a mesma hombridade. Adão foi até leviano porque ele disse assim, A mulher que tu me deste, Senhor, me deu do fruto e eu o comi. Era como se Deus estivesse transferindo a culpa dele para a mulher e consequentemente a Deus, porque ele disse, A mulher que tu me destes, ou seja, foi o Senhor que foi o culpado. Eu pequei, mas o culpado é o Senhor. O Senhor não tinha nada que ter me dado a essa mulher que não tinha nada que ter me dado daquele fruto. Você percebe a atitude de Adão? E olha que diferente a atitude de Davi. Davi quando foi confrontado com o seu pecado, ele disse, Pequei contra o Senhor. Ele não transferiu a culpa para ninguém. Ele assumiu a culpa. E talvez nesse momento você esteja sim se perguntando, Ney, mas de que forma isso tem a ver com a minha vida nesses dias que eu estou vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo agora? Bem, a nossa vida é uma vida que está constantemente nos servindo de recomeço. Quando nós percebemos que a vida não está do jeito que a gente queria, Deus é tão bom, mas é tão bom que Ele sempre nos dá uma oportunidade de recomeço, da gente procurar acertar. É como se Deus estivesse sempre nos oferecendo uma nova chance, um novo começo, uma nova oportunidade. e eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam vivendo situações de crise financeira, crise no casamento, crise na família, crise com os pais, seja lá qual for a crise, pelo menos uma das crises que existem no mundo você esteja experimentando. E se não está, aproveita e procura receber essa palavra e se livrar de crises que possam aparecer na sua vida. Diante das situações que nós estamos agora, digamos que você está insatisfeito, insatisfeita com a sua atual situação emocional de relacionamento, casamento, família ou situação financeira. Diante da situação que você está, você tem duas opções. Você pode fazer como Adão transferir a culpa para todo mundo e menos para aquele que realmente é o culpado. Fazer como muitas pessoas fazem. Ah, foi o inimigo que destruiu o meu casamento. O Satanás se levantou contra a minha família e a minha mulher foi embora. O meu marido deu no pé. Ah, o inimigo isso, o inimigo aquilo. Ah, foi a minha sogra. Ah, foi o meu sogro. Ah, foi o meu filho. Foi... O que muita gente faz diante de uma situação de crise é transferir responsabilidade. Mas se nós queremos vencer, se nós queremos ter um dia diferente, uma vida diferente, um ano diferente, se nós queremos ter uma vida melhor, nós precisamos imitar essa atitude de Davi. Assumir a bronca, como se diz na gíria por aí. Assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade para si. Dizer pequei contra o Senhor. Ou fiz a coisa errada. Ou fui o culpado. Enfim, seja lá qual for a frase que você vai usar, mas assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Não fique simplesmente transferindo a culpa a tudo e a todos. E ao inimigo. Eu não estou dizendo aqui que Satanás não faz das suas. Claro que ele faz. Ele é tinhoso, ardiloso. Ele é acusador. mas ele não é todo poderoso. Se você assumir uma postura de filho e filha de Deus, Satanás não pode te deter não. Mas para isso você precisa colocar em prática algumas coisas. Eu não sei como está a sua vida, mas ela pode melhorar bastante se você der esses passos aqui. Comece fazendo uma avaliação das suas ações. E se essas ações que você tem tomado ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, se essas ações não deram bons resultados, mude a sua atitude. Existe uma frase que diz assim, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se você está sempre fazendo a mesma coisa, por que você fica esperando um resultado diferente? É mais ou menos como uma pessoa que está plantando milho e esperando que nasça caju. Está plantando milho e espera que nasça caju. Como? A sua vida pode ser muito diferente se você mudar o seu modo de pensar e de agir. E eu quero te deixar umas dicas aqui. Primeiro, comece a planejar a sua vida. Não vai atrás daquela filosofia estilo Zeca Pagodinho que diz assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não deixa a vida te levar, não, planeje a sua vida, as suas ações, coloque no papel, desenvolva uma meta, um plano para que a sua vida, ela não seja uma vida que vai sendo carregada pelo vento. Sabe por quê? Até Jesus era estratégico nas suas ações. Quando Jesus precisou pregar para uma multidão, ele pediu o barco emprestado para Pedro e ficou lá na praia. Aquilo ali é estratégia. Ele ficou no lugar mais alto, o vento soprava do mar para as palavras dele, levando mais longe para aqueles que estavam ouvindo. Se você olhar Paulo, as viagens missionárias de Paulo, a implantação de igrejas que Paulo fez, tudo foi feito com estratégia. Não foi feito as coisas assim nas coxas ou de qualquer jeito. Comece a planejar sua vida. Essa é a primeira dica. Segunda dica, não se lance a desafios mirabolantes. seja sensata, seja sensato. Quando for traçar a sua estratégia, as suas metas, use a mente, seja prudente, sem ser covarde. Procure o equilíbrio. Você não vai traçar uma meta que seja muito além da sua capacidade, mas também não seja tão tímido, tão tímida. e a terceira coisa, não aceite a derrota sem antes lutar bastante. Não aceite a derrota sem antes lutar bastante. Sabe por quê? Porque Deus está do seu lado. E você quer a prova que Deus está do seu lado? O texto que nós lemos disse assim, então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor, e Natan respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Os teus pecados estão perdoados, assim como os de Davi, assim como os daquela mulher que foi apanhada em adultério. O resto agora é com você. Os teus pecados estão perdoados, mas cabe a você agora decidir sair da mesmice, sair do lugar, traçar uma meta, traçar um plano e avançar na sua vida, porque a parte de Deus ele já fez. O resto é com você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento a minha vida e a vida de cada um desses meus irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor estenda tua mão e alcance cada um deles. Ajude-os a planejar melhor a sua vida, as suas ações, que essas pessoas que me ouvem agora não vivam displicentemente desperdiçando tempo, estratégias, tentativas, mas que elas possam fazer tudo segundo a orientação do Espírito, ponderando sobre cada ação, por isso eu te peço Senhor, abre a mente o entendimento, compreensão, ajuda cada uma dessas pessoas a viver com mais intensidade, sabendo aproveitar as oportunidades e assim que elas possam semear ações que venham frutificar bons frutos frutos na vida dessas pessoas, por isso eu peço Senhor, cura aqueles que estão enfermos, que dependem do vigor, da saúde, para planejar e para ir em frente, estenda tua mão para curar Senhor, abre caminhos para essas pessoas que precisam de uma oportunidade, precisam de um recurso, abra os caminhos delas, abençoe essas pessoas que vão lutar pelas suas famílias, pelos seus relacionamentos, ajude cada pessoa a fazer tudo com estratégias, com planejamento, de forma que elas possam ver os frutos de uma vida bem planejada, de forma que elas possam colher os frutos da tua bondade, da tua fidelidade na vida daqueles que como filhos e filhas do Senhor exercem autoridade, ajuda cada pessoa a assumir a responsabilidade sobre sua vida, seus atos, suas ações, e que assim essas pessoas possam ter uma vida melhor, esse é o meu pedido em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, eu quero fazer um pedido muito especial para você, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu gostei, compartilhar essa palavra, e lembre-se que nós estaremos ao vivo hoje às seis horas da manhã, horário de Brasília, aqui no canal, estarei ao vivo com a nossa live, com a oração dos doze dias por doze meses de bênçãos, participe conosco desta importante corrente de fé, desta grande campanha, para que Deus faça milagres em sua vida, hoje às seis da manhã, se você tiver um tempinho para ver mais um vídeo, esse vídeo que está aparecendo aqui, também pode edificar a sua fé, clica nesse vídeo, assista esse vídeo, e que o Senhor te abençoe muito, fique com Deus, estou indo